Um pouquinho tem o boletim do coronavírus, mas deixa eu falar de uma coisa boa. Falar para você da Rede Ítalo, o Ítalo Supermercado, a Rede Ítalo de Supermercados está ampliando a sua rede aqui em Francisco Beltrão. É uma obra importante que está acontecendo aqui no nosso município, que é uma iniciativa, um investimento importante, que vai gerar bastante emprego depois de pronta essa obra, mas já está gerando, o pessoal já está trabalhando lá. Tem as imagens da obra aí já, Adolfo Pegoraro? Daqui a pouco a gente vai colocar, vamos chamar aqui o Giandon, se você quer o engenheiro dessa obra, olha aí, como é que está ali na Vila Nova, na União da Vitória. O pessoal já está trabalhando, mas o Edito Alberto, que é o presidente do grupo, o diretor do grupo Ítalo de Supermercados, conversou mais cedo com o Adolfo Pegoraro e tem as informações. Vamos ver. Edinho, então como é a expectativa para essa obra e o que isso vai transformar a rede Ítalo de Supermercados? Bom, nós temos uma transformação muito grande, que nós estamos entrando no novo setor, como todos sabem, o Ítalo é uma empresa supermercadista, hoje é a maior empresa supermercadista do Sudeste do Paraná, uma das maiores do Paraná. Hoje nós temos 1.350 funcionários, são 17 lojas e temos mais 4 lojas em construção, 3 em Curitiba e o Atacado aqui em Francisco Beltrão. Beltrão vai ter uma mudança muito grande, porque nós vamos entrar num novo negócio. O negócio de atacarejo, o negócio de atacado, para nós já é conhecido, porque nós já viemos dessa área, né? Mas para nós é uma inovação, porque é um autoatendimento. Então a pessoa vai poder comprar com preço de atacado, mas tanto um consumidor final, quanto um varejista. Então é um modelo diferente de venda ao cliente aqui em Francisco Beltrão. Teve uma mudança no projeto da obra, então? Sim, o projeto teve alterações, né? Nós estávamos criando aí um projeto inicial para 75 vagas e nenhuma loja âncora, nenhumas lojas parceiras junto, mas agora nós alteramos. Nós colocamos mais seis parceiros, mais uma lotérica e também vamos ter 180 vagas. O projeto inicial, que era 4.500 metros de área de construído, passou para 10 mil metros. Então a gente ampliou bastante. Esse foi um dos motivos da demora do projeto, porque tivemos que escavar o terreno e preparar para uma nova obra. Como é que vai ser em relação ao investimento e empregos também? Bom, a gente tinha uma ideia inicial de um valor de investimento, mas a gente até como ampliou, devemos estar fazendo investimento de 20 a 25 milhões de investimento no projeto total. E empregos também, como ampliou o tamanho, vamos ter lojas parceiras que vão trabalhar junto. Nós passamos aí para 120 colaboradores aí que vão estar trabalhando junto. Olha que boa notícia, geração de emprego num momento como esse é realmente importante. Eu passei para trás aqui, Jean. Agora que são 7h21, Jean, não sei quem é engenheiro, é um engenheiro desta obra que o Edinho acabou de falar aí, que foi mudado o projeto, foi ampliado, passou para 10 mil metros. Quer dizer, é uma obra vultuosa para os moldes de Francisco Beltrão. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, amigos da Ação TV. Então, essa obra, ela conta, depois de várias semanas de muito trabalho, nós conseguimos chegar no nosso projeto ideal. E hoje ela passa de mais, vai ter, né, mais de 10 mil metros quadrados de obra. Serão mais de 200 vagas, sendo elas todas cobertas, o pessoal tem uma praticidade melhor para o seu estacionamento. Serão mais de 50 carretas de mercadorias dentro da loja. Então, nesse sentido aí, ressalta, né, toda essa dimensão em relação a essa obra que nós vamos ter ali. Então, ela é uma obra também que preza pela sustentabilidade, é uma obra moderna e é uma obra que terá muitas novidades aí para o sul-oeste. Dá para contar alguma já ou é segredo de estado até que não fique pronto? Até porque pode mudar com o tempo, né, pode sair algo mais moderno adiante. Daqui a alguns meses o público vai poder desfrutar de tudo isso aí. Que legal. Quanto tempo mais ou menos vai demorar para ficar pronto? Tem ideia? Se tudo der certo? Se tudo der certo, talvez aí para o Natal... Até o final do ano? ...vai poder desfrutar dessas novidades aí. Muito legal. E aí ela vai ter... a frente dela vai ser para a União da Vitória ou na... Ela terá acesso para os veículos, para estacionamento, tanto pela União da Vitória como pela Rua Paraíba. Para Paraíba, né? Ficar bem em frente ao posto São Carlos ali na União da Vitória, no bairro Vila Nova. Baita obra. Realmente está de parabéns, Jean, pelo projeto. E o Edi e toda a equipe, a família da Alberto, a família Ítalo de supermercados, está de parabéns pela iniciativa e pelo investimento. Nesse ano que vinha desde o início aí, janeiro, fevereiro até o começo de março, sendo um ano promissor, um ano de retomada, um ano de crescimento. E agora a gente acaba sendo, infelizmente, atrapalhado em parte pelo Covid-19, que a gente espera passe logo para que a gente possa continuar... Exatamente. ...continuar produzindo e crescendo, não é, Jean? Que o nosso Brasil siga podendo trabalhar e retorne novamente as atividades para todos os setores. Tá certo. Obrigado, Jean, pela participação aqui no nosso Jornal Primeira Mão. Mais uma vez, parabéns ao Ítalo Supermercado pela iniciativa e esse atacarejo, que em breve estará pronto gerando 129 empregos aqui em Francisco Beltrão. Uma estrutura de mais de 10 mil metros quadrados, várias vagas de estacionamento, todas cobertas. Realmente um prédio sustentável, preocupado com a sustentabilidade, com o meio ambiente. E é uma obra importante para Francisco Beltrão. A gente está aqui aplaudindo a iniciativa do Grupo Ítalo nesse investimento, que não é pouco não, viu? É um baita investimento para Francisco Beltrão e para a região sudoeste do Paraná.